Música Bom dia gente, mais um dia gente aqui na estrada e hoje a gente vai para onde? Tóquio! Tóquio do homem, depois vamos passear lá em Tóquio Então é isso, vamos começar mais um dia com a gente Até daqui a pouco Chegamos aqui, ó Agora são aqui, dez e meia É uma filha para procurar Os índios para ir Eu quero aqui, quando a gente vai patar, elas foram aqui Aqui, ó Comprar o brilho daqui Essa loja desse bichinho aqui Como que é o nome, Mamumi? Aqui, ó Aqui é o café dele E é bem bonitinho as coisinhas Olha lá o café Ah, que grande Ó Eu tive 120 grãos Aham Aqui, ó O outro lá Você queria sentar com quem, Mamumi? Ah, tem aquele lá sozinho Vamos ver, depois pode ser, né? Mas a gente não vai comer no outro lugar? Vamos ver o pão lá deles Ah, você pode comprar um pão e sentar lá, só pra sentar Vocês acuporem? Eu tenho uma vez Eu comeu muito no... Hã? Olha, aqui as coisas que tá vendendo Tipo, é uma padaria deles, né? Aqui, ó, os pão Aqui com o desenhinho Em Hakuen Olha, esse aqui, Marcos Vocês gostam Vai comprar? Você quer um? Um cada um, então pega É E eu? Eu tô vendo tudo comendo não Então O que a gente iria? O que a gente vai comer o antes Agora mais tarde a gente vem Vindo agora aqui no splash Que não faz Eu tenho que segurar muito Que medo Não sei se vai dar pra ver o baixão Pra mim da nossa hora Segura, Duda Onde que é? Vai virar a vaquinha Uhul Virando Ai, que legal Ela tá molhando um pouquinho Olha o parque aqui, ó Tá lotado isso Camila! Olha a Camila já gritando lá Cadê a manchela pra trás? Ih, a mulher tá abrindo Vai vir a gente de câmera Agora eu vou ter que ir lá mais comigo Caraca, molhou tudo Caraca, molhou tudo Vai vir a gente de câmera Vai vir a gente de câmera Não sei se vai vir a gente de câmera Ah, você fala que é isso Não sei se vai vir a gente de câmera O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ACloudAÇÃO Eu vou mostrar como que é dentro Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não, não.